Secção 23 de Contos de Eça de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Gravado por Carina Pereira. Contos de Eça de Queiroz. O defunto, parte 5. Para fugir a tão lamentáveis memórias, a senhora dona Leonor, herdeira de todos os bens da casa de Lara, recolheu ao seu palácio de Segovia. Mas como agora sabia que o senhor Dom Rui de Cardenas escapara miraculosamente à emboscada de Cabril, e como cada manhã, espreitando-o de entre as gelosias, meio cerradas, o seguiam, com olhos que se não fartavam e se umedeciam, quando ele cruzava o adro para entrar na igreja, não quis ela, com receio das pressas e impaciências do seu coração, visitar a senhora do Pilar, enquanto durasse o seu luto. Depois, uma manhã de domingo, quando, em vez de crepes negros, se pôde cobrir, de sedas roxas, desceu a escadaria do seu palácio, pálida de uma emoção nova e divina, pisou as lajas do adro, transpôs as portas da igreja. Dom Rui de Cardenas estava ajoelhado diante do altar, onde depusera o seu ramo votivo de cravos amarelos e brancos. Ao rumor das sedas finas, ergueu os olhos com uma esperança muito pura, e toda feita de graça celeste, como se um anjo o chamasse. Dona Leonora julhou, com o peito a arfar, tão pálida e tão feliz, que a cera das tochas não era mais pálida, nem mais feliz as andorinhas, que batiam as asas livres pelas ogivas da velha igreja. Ante esse altar e de joelhos nessas lajas, foram eles casados pelo bispo de Segovia, Dom Martinho, no outono do ano da graça de 1475, sendo já reis de Castela, Isabel e Fernando, muito fortes e muito católicos, por quem Deus operou grandes feitos sobre a terra e sobre o mar. Fim da secção 23 Gravado por Karina Pereira Seção 24 De Contos de Essa de Queiroz Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações, para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Maia Contos de Essa de Queiroz José Matias Linda tarde, meu amigo. Estou esperando o enterro do José Matias. Do José Matias de Albuquerque, sobrinho do visconde de Garnilde. O meu amigo certamente o conheceu. Um rapaz airoso, louro como uma espiga, com um bigode crespo de paladino sobre uma boca indecisa de contemplativo. Destro cavaleiro, de uma elegância sóbria e fina. E espírito curioso, muito afeçoado às ideias gerais. Tão penetrante que compreendeu a minha defesa da filosofia hegeliana. Esta imagem de José Matias data de 1865, porque a derradeira vez que o encontrei, numa tarde agreste de janeiro, metido num portal da rua de São Bento, tiritava dentro de uma quinzena cor de mel, ruída nos cotovelos, e cheirava abominavelmente a água ardente. Mas o meu amigo, numa ocasião que o José Matias parou em Coimbra, recolhendo-o do porto, ceou com ele no passo do conde. Até o craveiro, que preparava as ironias e dores de Satã, para acirrar mais a briga entre a escola purista e a escola satânica, recitou aquele seu soneto de tão fúnebre idealismo, na jaula do meu peito, o coração. E ainda lembro José Matias, com uma grande gravata de cetim preto, tufada entre o colete de linho branco, sem despegar os olhos das velas das serpentinas, sorrindo palidamente, aquele coração que rugia na sua jaula. Era uma noite de abril, de lua cheia. Passeamos depois em bando, com guitarras, pela ponte e pelo show-pal. O januário cantou ardentemente as endeixas românticas do nosso tempo. Ontem de tarde, ao sol posto, contemplavas, silenciosa, a torrente caudalosa que refervia a teus pés. E o José Matias encostado a parapeito da ponte, com a alma e os olhos perdidos na lua. Por que não acompanho, meu amigo, este moço interessante, ao cemitério dos prazeres? Eu tenho uma tipóia, de praça e com número, como convém a um professor de filosofia. O que? Por causa das calças claras? Ó, meu caro amigo, de todas as materializações da simpatia, nenhuma mais grosseiramente material do que a casimira preta. E o homem que nós vamos enterrar era um grande espiritualista. Vem o caixão saindo da igreja. Apenas três carruagens para o acompanhar. Mas realmente, meu caro amigo, o José Matias morreu há seis anos no seu puro brilho. Esse, que aí levamos, meio decomposto, dentro de tábuas agaloadas de amarelo, é um resto de bíblia, sem história e sem nome, que o frio de fevereiro matou no vão de um portal. O sujeito de óculos de ouro dentro do copê? Não conheço, meu amigo. Talvez um parente rico, desses que aparecem nos enterros, com o parentesco corretamente coberto de fumo, quando o defunto já não importuna, nem compromete. O homem obeso de carão amarelo, dentro da vitória, é o Alves Capão, que tem um jornal onde, desgraçadamente, a filosofia não abunda, e que se chama A Piada. Que relações o prendiam ao Matias? Não sei. Talvez se embebedassem nas mesmas tascas. Talvez o José Matias, ultimamente, colaborasse na piada. Talvez debaixo daquela gordura, e daquela literatura, ambas tão sórdidas, se abrigue uma alma compassiva. Agora é a nossa tipóia. Quer que desça a vidraça? Um cigarro? Eu trago fósforos. Pois este José Matias foi um homem desconsolador, para quem, como eu, na vida ama a evolução lógica, pretende que a espiga nasça coerentemente do grão. Em Coimbra, sempre o consideramos como uma alma escandalosamente banal. Para este juízo, concorria talvez a sua horrenda correção. Nunca um rasgão brilhante na batina. Nunca uma poeira estouvada nos sapatos. Nunca um pelo rebelde do cabelo ou do bigode, fugindo daquele rígido alhinho que nos desolava. Além disso, na nossa ardente geração, ele foi o único intelectual que não rugiu com as misérias da Polônia, que leu, sem palidez ou pranto, as contemplações, que permaneceu insensível ante a ferida de Garibaldi. E, todavia, nesse José Matias nenhuma secura, ou dureza, ou egoísmo, ou desafabilidade. Pelo contrário, um suave camarada, sempre cordial e mansamente risônio. Toda a sua inabalável quietação parecia provir de uma imensa superficialidade sentimental. E, nesse tempo, não foi sem razão e propriedade que nós alcunhamos aquele moço tão macio, tão louro e tão ligeiro de Matias, coração de Esquilo. Quando se formou, como lhe morrera o pai, depois a mãe, delicada e linda senhora de quem herdara cinquenta contos, partiu para Lisboa, alegrar a solidão de um tio que o adorava, o general Visconde de Garmint. O meu amigo, sem dúvida, se lembra dessa perfeita estampa de general classe, sempre de bigodes terrificamente encerados. As calças, cor de flor de alecrim, desesperadamente esticadas pelas presilhas sobre as botas coruscantes. e o chicote debaixo do braço com a ponta a tremer, ávida de vergastar o mundo. Guerreiro grotesco e deliciosamente bom. O Garmilde morava então em Arroios, numa casa antiga de azulejos, com um jardim, onde ele cultivava apaixonadamente canteiros soberbos de dálias. Esse jardim subia muito suavemente até o muro coberto de era que o separava de outro jardim, o largo e belo jardim de rosas do conselheiro Matos Miranda, cuja casa com um arejado terraço entre dois torreuzinhos amarelos se erguia no cimo do outeiro e se chamava a Casa da Parreira. O meu amigo conhece pelo menos de tradição como se conhece Helena de Troia, ou Inês de Castro, a formosa Elisa Miranda, a Elisa da Parreira. Foi a sublime beleza romântica de Lisboa nos fins da regeneração, mas realmente Lisboa apenas a entrevia pelos vidros da sua grande caleche ou nalguma noite de iluminação do passeio público entre a poeira e a turba ou nos dois bailes da Assembleia do Carmo de que o Matos Miranda era um diretor venerado. Por gosto borralheiro de provinciano ou por pertencer àquela burguesia séria que nesses tempos em Lisboa ainda conservava os antigos hábitos severamente encerrados ou por imposição paternal do marido já diabético e com sessenta anos a deusa raramente emergia de arruios e se mostrava aos mortais. Mas quem a viu e com facilidade constante quase irremediavelmente logo que se instalou em Lisboa foi o José Matias porque jazendo o palacete do general na falda da colina aos pés do jardim e da casa da parreira não podia a divina Elisa assomar a uma janela atravessar o terraço colher uma rosa entre as ruas de bucho sem ser deliciosamente visível tanto mais que nos dois jardins assoalhados nenhuma árvore espalhava a cortina da sua rama densa o meu amigo de certo trauteou como todos trauteamos aqueles versos gastos mais imortais era no outono quando a imagem tua a luz da lua pois como nessa estrofe o pobre José Matias ao regressar da praia da ericeira em outubro no outono avistou Elisa Miranda uma noite no terraço à luz da lua o meu amigo nunca contemplou aquele precioso tipo de encanto lamartiniano alta esbelta ondulosa digna da comparação bíblica da palmeira ao vento cabelos negros lustrosos e ricos em bandós ondeados uma carnação de camélia muito fresca olhos negros líquidos quebrados tristes de longas pestanas ah meu amigo até eu que já então laboriosamente anotava Hegel depois de a encontrar numa tarde de chuva esperando a carruagem a porta dos seixas a adorei durante três exaltados dias e lhe rimei um soneto não sei se o José Matias lhe dedicou sonetos mas todos nós seus amigos percebemos logo o forte profundo absoluto amor que concebera desde a noite de outono a luz da lua aquele coração que em Coimbra considerávamos de esquilo bem compreende que homem tão comedido e quieto não se exalou em suspiros públicos já porém no tempo de Aristóteles se afirmava que amor e fumo não se escondem e do nosso cerrado José Matias o amor começou logo a escapar como o fumo leve através das fendas invisíveis numa casa fechada que arde terrivelmente bem me recordo de uma tarde que o visitei em Arroios depois de voltar do Alentejo era um domingo de julho ele ia jantar com uma tia avó uma dona Mafalda Noronha que vivia em Benfica na Quinta dos Cedros onde habitualmente jantavam também aos domingos o Matos Miranda e a divina Elisa Creio mesmo que só nessa casa ela e o José Matias se encontravam sobretudo com as facilidades que oferecem pensativas alamedas e retiros de sombra As janelas do quarto do José Matias abriam sobre o seu jardim e sobre o jardim dos Mirandas e quando entrei ele ainda se vestia lentamente nunca admirei meu amigo face humana aureolada por felicidade mais segura e serena sorria iluminadamente quando me abraçou com um sorriso que vinha das profundidades da alma iluminada sorria ainda deliciadamente enquanto eu lhe contei todos os meus desgostos no Alentejo sorriu depois estaticamente aludindo ao calor e enrolando um cigarro distraído e sorriu sempre enlevado a escolher na gaveta da cômoda com o escrúpulo religioso uma gravata de seda branca e a cada momento irresistivelmente por um hábito já tão inconsciente como o pestanejar os seus olhos risonhos calmamente enternecidos se voltavam para as vidraças fechadas de sorte que acompanhando aquele raio ditoso logo descobri no terraço da casa da parreira a divina Elisa vestida de claro com um chapéu branco passeando preguiçosamente calçando pensativamente as luvas e espreitando também as janelas do meu amigo que um lampejo oblíquo do sol ofuscava de manchas de ouro o José Matias no entanto conversava antes murmurava através do sorriso perene coisas afáveis e dispersas toda a sua atenção se concentrara diante do espelho no alfinete de coral e pérola para prender a gravata no colete branco que abotoava e ajustava com a devoção com que um padre novo na exaltação cândida da primeira missa se reveste da estola e do amito para se acercar do altar nunca eu vira um homem deitar com tão profundo êxtase água de colônia no lenço e depois de enfiar a sobrecasaca de lhe espetar uma soberba rosa foi com inefável emoção sem reter um delicioso suspiro que abriu largamente solenemente as vidraças intruibo ad altarem dea eu permaneci discretamente enterrado no sofá e meu caro amigo acredite invejei aquele homem à janela imóvel irto na sua adoração sublime com os olhos e a alma e todo o ser cravados no terraço na branca mulher calçando as luvas claras e tão indiferente ao mundo como se o mundo fosse apenas o ladrilho que ela pisava e cobria com os pés e este enlevo meu amigo durou dez anos assim esplêndido puro distante e material não reia de certo se encontravam na quinta de dona Mafalda de certo se escreviam e transbordantemente atirando as cartas por cima do muro que separava os dois quintais mas nunca por cima das eras desse muro procuraram a rara delícia de uma conversa roubada ou a delícia ainda mais perfeita de um silêncio escondido na sombra e nunca trocaram um beijo não duvide algum aperto de mão fugidio e sofrigo sob os arvoredos da dona Mafalda foi o limite exaltadamente extremo que a vontade lhes marcou ao desejo o meu amigo não compreende como se mantiveram assim dois frágeis corpos durante dez anos em tão terrível e mórbido renunciamento sim de certo lhes faltou para se perderem uma hora de segurança ou uma portinha no muro depois a divina Elisa vivia realmente num mosteiro em que ferrolhos e grades eram formados pelos hábitos rigidamente reclusos do Matos Miranda diabético e tristônio mas na castidade deste amor entrou muita nobreza moral e finura superior de sentimento o amor espiritualiza o homem e materializa a mulher essa espiritualização era fácil ao José Matias que sem nós desconfiarmos na cera desvairadamente espiritualista mas a humana Elisa encontrou também um gozo delicado nessa ideal adoração de monge que nem ousa roçar com os dedos trêmulos e embrulhados no rosário a túnica da virgem sublimada ele sim ele gozou nesse amor transcendentemente desmaterializado um encanto sobre-humano e durante dez anos como o Rui Blas do velho Hugo caminhou vivo e deslumbrado dentro do seu sonho radiante sonho em que Elisa habitou realmente dentro da sua alma numa fusão tão absoluta que se tornou consubstancial com o seu ser acreditará o meu amigo que ele abandonou o charuto mesmo passeando solitariamente a cavalo pelos arredores de Lisboa logo que descobrira na quinta de dona Mafalda uma tarde que o fumo perturbava Elisa e esta presença real da divina criatura no seu ser criou no José Matias modos novos estranhos derivando da alucinação como o Visconde de Garmilde jantava cedo a hora vernácula do Portugal antigo José Matias ceava depois de São Carlos naquele delicioso e saudoso café central onde o linguado parecia frito no céu e o colares no céu engarrafado pois nunca ceava sem serpentinas profusamente acesas e a mesa juncada de flores por quê? porque Elisa também ali ceava invisível daí esses silêncios banhados num sorriso religiosamente atento por quê? porque a estava sempre escutando ainda me lembro dele arrancar do quarto três gravuras clássicas de faunos ousados e ninfas rendidas Elisa pairava idealmente naquele ambiente e ele purificava as paredes que mandou forrar de sedas claras o amor arrasta ao luxo sobretudo o amor de tão elegante idealismo e o José Matias prodigalizou com esplendor o luxo que ela partilhava decentemente não podia andar com a imagem de Elisa numa tipóia de praça nem consentir que a augusta imagem roçasse pelas cadeiras de palhinha da plateia de São Carlos montou portanto carruagens de um gosto sóbrio e puro e assinou um camarote na ópera onde instalou para ela uma poltrona pontifical de cetim branco bordado a estrelas de ouro além disso como descobrira a generosidade de Elisa logo se tornou congênere e suntuosamente generoso e ninguém existiu então em Lisboa que espalhasse com facilidade mais risonha notas de cem mil réis assim desbaratou rapidamente sessenta contos com o amor daquela mulher a quem nunca dera uma flor e durante esse tempo o Matos Miranda meu amigo o bom Matos Miranda não desmanchava nem a perfeição nem a quietação desta felicidade tão absoluto seria o espiritualismo do José Matias que apenas se interessasse pela alma de Elisa indiferente às submissões do seu corpo invólucro inferior imortal não sei verdade seja aquele digno diabético tão grave sempre de cachenê de lã escura com as suas suíças grisalhas os seus ponderosos óculos de ouro não sugeria ideias inquietadoras de marido ardente cujo ardor fatalmente e involuntariamente se partilha e abraza todavia nunca compreendi eu filósofo aquela consideração quase carinhosa do José Matias pelo homem que mesmo desinteressadamente podia por direito por costume contemplar Elisa desapertando as fitas da saia branca haveria ali reconhecimento por o Miranda ter descoberto numa remota rua de Setúbal onde José Matias nunca a descortinaria aquela divina mulher e por a manter em conforto solidamente nutrida finamente vestida transportada em calestes de macias molas ou recebera o José Matias aquela acostumada confidência não soltua nem dele que tanto consola do sacrifício porque tanto lisonjeia o egoísmo não sei mas com certeza este seu magnânimo desdém pela presença corporal do Miranda no templo onde habitava a sua deusa dava a felicidade de José Matias uma unidade perfeita a unidade de um cristal que por todos os lados rebrilha igualmente puro sem arranhadura ou mancha e esta felicidade meu amigo durou dez anos que escandaloso luxo para um mortal mas um dia a terra para o José Matias tremeu toda num terremoto de incomparável espanto em janeiro ou fevereiro de 1871 o Miranda já debilitado pela diabetes morreu com uma pneumonia por estas mesmas ruas numa pachorrenta tipoia de praça acompanhei o seu enterro numeroso rico com ministros porque o Miranda pertencia às instituições e depois aproveitando a tipoia visitei José Matias em Arroios não por curiosidade perversa nem para lhe levar felicitações indecentes mas para que naquele lance deslumbrador ele sentisse ao lado a força moderadora da filosofia encontrei porém com ele um amigo mais antigo e confidencial aquele brilhante Nicolau da Barca que já conduzi também a este cemitério onde agora jazem debaixo de lápides todos aqueles camaradas com quem levantei castelos nas nuvens o Nicolau chegara da velosa da sua quinta de Santarém de madrugada reclamado por um telegrama do Matias quando entrei um criado atarefado arranjava duas malas enormes o José Matias abalava nessa noite para o porto já envergara mesmo um fato de viagem todo negro com sapatos de couro amarelo e depois de me sacudir a mão enquanto Nicolau remexia um grogue continuou vagando pelo quarto calado como embaçado com um modo que não era emoção nem alegria pudicamente disfarçada nem surpresa do seu destino bruscamente sublimado não se o bom Darwin nos não ilude no seu livro da expressão das emoções o José Matias nessa tarde só sentia e só exprimia embaraço em frente na casa da parreira todas as janelas permaneciam fechadas sob a tristeza da tarde cinzenta e todavia surpreendi o José Matias atirando para o terraço rapidamente um olhar em que transparecia inquietação ansiedade quase terror como direi aquele é o olhar que se resvala para a jaula mal segura onde se agita uma leoa no momento em que ele entrara na alcova murmurei o Nicolau por cima o Matias faz perfeitamente em ir para o porto Nicolau encolheu os ombros sim pensou que era mais delicado eu aprovei mas só durante os meses de luto pesado às sete horas acompanhamos o nosso amigo à estação de Santa Apolônia na volta dentro do copê que uma grande chuva batia filosofamos eu sorria contente um ano de luto e depois muita felicidade e muitos filhos é um poema acabado o Nicolau acudiu sério e acabado numa deliciosa e suculenta prosa a divina Elisa fica com toda a sua divindade e a fortuna do Miranda os dez ou doze contos de renda pela primeira vez na nossa vida contemplamos tu e eu a virtude recompensada meu caro amigo os meses cerimoniais do luto passaram depois outros e José Matias não se arredou do porto nesse agosto o encontrei eu instalado fundamentalmente no hotel Frankfurt onde entretinha a melancolia dos dias abrasados fumando porque voltara ao tabaco lendo romances de Júlio Verne e bebendo cerveja gelada até que a tarde refrescava e ele se vestia se perfumava se floria para jantar na foz e apesar de se acercar o bendito remate do luto e da desesperada espera não notei no José Matias nem alvoroço elegantemente reprimido nem revolta contra a lentidão do tempo velho por vezes tão moroso e trópico pelo contrário ao sorriso de radiosa certeza que nesses anos o iluminara com um nimbo de beatitude sucedera a seriedade carregada toda em sombra e rugas de quem se debate numa dúvida irresolúvel sempre presente roedor e dolorosa quer que lhe diga nesse verão no hotel frankfort sempre me pareceu que o José Matias a cada instante da sua vida acordada mesmo emborcando a fresca cerveja mesmo calçando as luvas ao entrar para a caleste que o levava à foz angustiadamente perguntava a sua consciência que hei de fazer que hei de fazer e depois uma manhã ao almoço realmente me assombrou exclamando ao abrir o jornal com um assomo de sangue na face o que? já são 29 de agosto? santo Deus já o fim de agosto? voltei a Lisboa meu amigo o inverno passou muito seco e muito azul eu trabalhei nas minhas origens do utilitarismo um domingo no rocio quando já se vendiam cravos nas tabacarias avistei dentro de um copê a divina Elisa com plumas roxas no chapéu e nessa semana encontrei no meu diário ilustrado a notícia curta quase tímida do casamento da senhora dona Elisa Miranda com quem meu amigo? com um conhecido proprietário o senhor Francisco Torres Nogueira o meu amigo cerrou aí o punho e bateu na coxa espantado eu também cerrei os punhos ambos mas para os levantar ao céu onde se julgam os feitos da terra e clamar furiosamente aos urros contra a falsidade a inconstância ondeante e pérfida toda a enganadora torpeza das mulheres e daquela especial Elisa cheia de infâmia entre as mulheres atraiçoar a pressa atabalhoadamente apenas findara o luto negro aquele nobre puro intelectual Matias e o seu amor de dez anos submisso e sublime e depois de apontar os punhos para o céu ainda os apertava na cabeça gritando mas por quê por quê por amor durante anos ela amara enlevadamente este moço e de um amor que se não desiludira nem se fartara porque permanecia suspenso imaterial insatisfeito por ambição Torres Nogueira era um ocioso amável como José Matias e possuía em vinhas hipotecadas os mesmos cinquenta ou sessenta contos que o José Matias herdara agora do tio Garmilde em terras excelentes e livres então por quê certamente porque os grossos bigodes negros do Torres Nogueira apeteciam mais a sua carne do que o buço louro e pensativo do José Matias ah bem ensinar a São João crisólogo que a mulher é um monturo de impureza erguido a porta do inferno pois meu amigo quando eu assim rugia encontro uma tarde na rua do Alecrim o nosso Nicolau da barca que salta da tipoia me empurra para um portal agarra excitadamente no meu pobre braço e exclama engasgado já sabes foi o José Matias que recusou ela escreveu esteve no porto chorou ele nem consentiu em haver não quis casar não quer casar fiquei trespassado e então ela despeitada fortemente cercada pelo Torres cansada da viúvisse com aqueles belos trinta anos em botão que diabo coitada casou eu ergui os braços até a abóboda do pátio mas então esse sublime amor do José Matias o Nicolau seu íntimo e confidente jurou com irrecusável segurança é o mesmo sempre infinito absoluto mas não quer casar ambos nos olhamos e depois ambos nos separamos encolhendo os ombros com aquele assombro resignado que convém a espíritos prudentes perante o incognoscível mas eu filósofo e portanto espírito imprudente toda essa noite esfuraquei o ato do José Matias com a ponta de uma psicologia que expressamente aguçara e já de madrugada estafado concluí como se conclui sempre em filosofia que me encontrava diante de uma causa primária portanto impenetrável onde se quebraria sem vantagem para ele para mim ou para o mundo a ponta do meu instrumento depois a divina Elisa casou e continuou habitando a parreira com o seu torre esnogueira no conforto e sossego que já gozara com o seu Matos Miranda no meado no meado do verão José Matias recolheu do porto a Arroios ao casarão do tio Garnilde onde reocupou os seus antigos quartos com as varandas para o jardim já florido de dálias que ninguém tratava veio a gosto como sempre em Lisboa silencioso e quente aos domingos José Matias jantava com dona Mafalda de Noronha em Benfica solitariamente porque o torre esnogueira não conhecia aquela venerada senhora da quinta dos cedros a divina Elisa com vestidos claros passeava a tarde no jardim entre as roseiras de sorte que a única mudança naquele doce canto de arroios parecia ser o Matos Miranda no seu belo jazigo dos prazeres todo de mármore e o torre esnogueira no leito excelente de Elisa havia porém uma tremenda e dolorosa mudança a do José Matias adivinha o meu amigo como esse desgraçado consumia os seus estéreis dias com os olhos e a memória e a alma e todo o ser cravados no terraço nas janelas nos jardins da parreira mas agora não era de vidraças largamente abertas em aberto êxtase com um sorriso de segura beatitude era por trás das cortinas fechadas através de uma escassa fenda escondido surruipiando furtivamente os brancos sucos do vestido branco com a face toda devastada pela angústia e pela derrota e compreende porque sofria assim este pobre coração certamente porque Elisa desdenhada pelos seus braços fechados correrá logo sem luta sem escrúpulos para outros braços mais acessíveis e prontos não meu amigo e note agora a complicada sutileza desta paixão o José Matias permanecia devotamente crente de que Elisa na profundidade da sua alma nesse sagrado fundo espiritual onde não entram as imposições das conveniências nem as decisões da razão pura nem os ímpetos do orgulho nem as emoções da carne o amava a ele unicamente a ele e com um amor que não deperecera não se alterara floria em todo seu vício mesmo sem ser regado ou tratado como a antiga rosa mística o que o torturava meu amigo o que lhe cavara longas rugas em curtos meses era que um homem um macho um bruto se tivesse apoderado daquela mulher que era sua e que do modo mais santo e mais socialmente puro sob o patrocínio internecido da igreja e do estado lambuzasse com os rígios bigodes negros a farta os divinos lábios que ele nunca ousara roçar na supersticiosa reverência e quase no terror da sua divindade como lhe direi o sentimento deste extraordinário matias era o de um monge prostrado ante uma imagem da virgem em transcendente em levo quando de repente um bestial sacrílego trepa ao altar e ergue obscenamente a túnica da imagem o meu amigo sorri e então Matos Miranda meu amigo esse era diabético e grave e obeso e já existia instalado na parreira com a sua obesidade e a sua diabetes quando ele conhecera Elisa e lhe dera para sempre vida e coração e o Torres Nogueira esse rompera brutalmente através do seu puríssimo amor com os negros bigodes e os carnudos braços e o rijo arranque de um antigo pegador de touros e empolgara aquela mulher a quem revelara talvez o que é um homem mas com os demônios essa mulher ele a recusara quando ela se lhe oferecia na frescura e na grandeza de um sentimento que nenhum desdém ainda ressequira ou abatera que quer é a espantosa tortuosidade espiritual deste Matias ao cabo de uns meses ele esquecera positivamente esquecera essa recusa afrontosa como se fora um leve desencontro de interesses materiais ou sociais passado há meses no norte e aqui a distância e o tempo dissipavam a realidade e a amargura leve e agora que em Lisboa com as janelas de Elisa diante das suas janelas e as rosas dos dois jardins unidos recendendo na sombra a dor presente a dor real era que ele amara sublimemente uma mulher e que a colocara entre as estrelas para a mais pura adoração e que um bruto moreno de bigodes negros arrancara essa mulher de entre as estrelas e a arremessara para a cama é enredado o caso hein meu amigo muito filosofei sobre ele por dever de filósofo e concluí que o Matias era um doente atacado de hiper espiritualismo de uma inflamação violenta e pútrida do espiritualismo que receara apavoradamente as materialidades do casamento as chinelas a pele pouco fresca ao acordar um ventre enorme durante seis meses os meninos berrando no berço molhado e agora rugia de furor e tormento porque certo materialão ao lado se prontificara a aceitar Elisa em camisola de lã um imbecil não meu amigo um ultra romântico loucamente alheio às realidades fortes da vida que nunca suspeitou que chinelas e coelhos sujos de meninos são coisas de superior beleza em casa em que entre o sol e haja amor e sabe o meu amigo o que exacerbou mais furiosamente este tormento é que a pobre Elisa mostrava por ele o antigo amor que lhe parece infernal pelo menos se não sentia o antigo amor intato na sua essência forte como outrora e único conservava pelo pobre Matias uma irresistível curiosidade e repetia os gestos desse amor talvez fosse apenas a fatalidade dos jardins vizinhos não sei mas logo desde setembro quando Torres Nogueira partiu para as suas vinhas de carcavelos a assistir a Vindima ela recomeçou da borda do terraço por sobre as rosas e as dálias abertas aquela doce remessa de doces olhares com que durante dez anos extasiara o coração do José Matias não creio que se escrevessem por cima do muro do jardim como sob o regime paternal do Matos Miranda o novo senhor o homem robusto da bigodeira negra impunha a divina Elisa mesmo de longe de entre as vinhas de carcavelos retraimento e prudência e acalmada por aquele marido moço e forte menos sentiria agora a necessidade de algum encontro discreto na sombra tépida da noite mesmo quando a sua elegância moral e o rígido idealismo do José Matias consentissem em aproveitar uma escada contra o muro de resto Elisa era fundamentalmente honesta e conservava o respeito sagrado do seu corpo por o sentir tão belo e cuidadosamente feito por Deus mais do que da sua alma e quem sabe talvez a adorável mulher pertencesse a bela raça daquela marquesa italiana a marquesa Júlia de Malfieri que conservava dois amorosos ao seu doce serviço um poeta para as delicadezas românticas e um cocheiro para as necessidades grosseiras enfim meu amigo não psicologuemos mais sobre esta viva através do morto que morreu por ela o fato foi que Elisa e o seu amigo insensivelmente recaíram na velha união ideal através dos jardins em flor e em outubro como Torres Nogueira continuava a vim de mar em carcavelos o José Matias para contemplar o terraço da pareira já abria de novo as vidraças larga e estaticamente parece que um tão extremo espiritualista reconquistando a realidade do antigo amor devia reentrar também na antiga felicidade perfeita ele reinava na alma imortal de Elisa que importava que outro se ocupasse do seu corpo mortal mas não o pobre moço sofria angustiadamente para sacudir a pungência destes tormentos findou ele tão sereno de uma tão doce harmonia de modos por se tornar um agitado ah meu amigo que redemoinho e estrépito de vida desesperadamente durante um ano remexeu aturdio escandalizou Lisboa são desse tempo algumas das suas extravagâncias lendárias conhece a da ceia uma ceia oferecida a trinta ou quarenta mulheres das mais torpes e das mais sujas apanhadas pelas negras vielas do bairro alto e da mouraria que depois mandou montar emburros e gravemente melancolicamente posto na frente sobre um grande cavalo branco com um imenso chicote conduziu aos altos da graça para saudar a aparição do sol mas todo este alarido não lhe dissipou a dor e foi então que nesse inverno começou a jogar e a beber todo o dia se encerrava em casa certamente por trás das vidraças agora que Torres Nogueira regressara das vinhas com olhos e alma cravados no terraço fatal depois a noite quando as janelas geliza se apagavam saia numa tipoia sempre a mesma a tipoia do gago corria a roleta do bravo depois ao clube do cavalheiro onde jogava freneticamente até a tardia hora de cear num gabinete de restaurante com molhos de velas acesas e o colares e o champanhe e o conhaque correndo em jorros desesperados e esta vida espicaçada pelas fúrias durou anos sete anos todas as terras que lhe deixara o tio garmiude se foram largamente jogadas e bebidas e só lhe restava o casarão de arroios e o dinheiro apressado porque o hipotecara mas subitamente desapareceu de todos os antros do vinho e de jogo e soubemos que o torre esnogueira estava morrendo com uma anassarca por esse tempo e por causa de um negócio do Nicolau da Barca que me telegrafara ansiosamente da sua quinta de Santarém negócio embrulhado de uma letra procurei o José Matias em Arroios às dez horas numa noite quente de abril o criado enquanto me conduzia pelo corredor mal iluminado já desadornado das ricas arcas e talhas da Índia do velho garmiude confessou que sua excelência não acabara de jantar e ainda me lembro com um arrepio da impressão desolada que me deu o desgraçado era no quarto que abria sobre os dois jardins diante de uma janela que as cortinas de Damasco cerravam a mesa resplandecia com duas serpentinas um cesto de rosas brancas e algumas das nobres pratas do garmite e ao lado todo estendido numa poltrona com um colete branco desabotoado a face lívida descaída sobre o peito um copo vazio na mão inerte o José Matias parecia adormecido ou morto quando lhe toquei no ombro ergueu num sobressalto a cabeça toda despenteada que horas são apenas lhe gritei num gesto alegre para o despertar que era tarde que eram dez encheu precipitadamente o copo da garrafa mais chegada de vinho branco e bebeu lentamente com a mão a tremer a tremer depois arredando os cabelos da testa úmida então que há de novo esgaziado sem compreender escutou como num sonho o recado que lhe mandava o Nicolau por fim com um suspiro remexeu uma garrafa de champanhe dentro do balde em que ela gelava encheu outro copo murmurando um calor uma sede mas não bebeu arrancou o corpo pesado a poltrona de verga e forçou os passos mal firmes para a janela a que abriu violentamente as cortinas depois a vidraça e ficou irto como colhido pelo silêncio e escuro sossego da noite estrelada eu espreitei meu amigo na casa da parreira duas janelas brilhavam fortemente alumiadas abertas à aragem e essa claridade viva envolvia uma figura branca nas longas pregas de um roupão branco parada à beira do terraço como esquecida numa contemplação era Elisa meu amigo por trás no fundo do quarto claro o marido certamente arquejava na opressão da anassarca ela imóvel repousava mandando um doce olhar talvez um sorriso ao seu doce amigo o miserável fascinado sem respirar sorvia o encanto daquela visão bem fazeja e entre eles recendiam na moleza da noite todas as flores dos dois jardins subitamente Elisa recolheu a pressa chamada por algum gemido ou impaciência do pobre torres e as janelas logo se fecharam toda a luz e vida se sumiram na casa da parreira então José Matias com um soluço despedaçado de transbordante tormento cambaleou tão ansiadamente se agarrou a cortina que a rasgou e tombou desamparado nos braços que lhe estendi e em que o arrastei para a cadeira pesadamente como a um morto ou a um bêbado mas ouvido um momento com espanto meu o extraordinário homem descerra os olhos sorri num lento e inerte sorriso murmura quase serenamente é o calor está um calor você não quer tomar chá? recusei e abalei enquanto ele indiferente a minha fuga estendido na poltrona acendia tremulamente um imenso charuto santo Deus já estamos em Santa Isabel como estes lagóias vão arrastando depressa o pobre José Matias para o pó e para o verme final pois meu amigo depois dessa curiosa noite o Torres Nogueira morreu a divina Elisa durante o novo luto recolheu a quinta de uma cunhada também viúva a corte moreira ao pé ao pé de beija e o José Matias inteiramente se sumiu se evaporou sem que me revoassem novas dele mesmo incertas tanto mais que o íntimo por quem as conheceria o nosso brilhante Nicolau da Barca partira para a ilha da madeira com o seu derradeiro pedaço de pulmão sem esperança por dever clássico quase dever social de tísico todo esse ano também andei enfronhado no meu ensaio dos fenômenos afetivos depois um dia no começo do verão descendo pela rua de São Bento com os olhos levantados a procurar o número 214 onde se catalogava a livraria do morgado de azemel quem a visto eu a varanda de uma casa nova e de esquina a divina Elisa metendo folhas de alface na gaiola de um canário e bela meu amigo mais cheia e mais harmoniosa toda madura e suculenta e desejável apesar de ter festejado em beija os seus 42 anos mas aquela mulher era da grande raça de Helena que 40 anos também depois do cerco de Troia ainda deslumbrava os homens mortais e os deuses imortais e curioso acaso logo nessa tarde pelo seco o João seco da biblioteca que catalogava a livraria do morgado conhecia a nova história desta Helena admirável a divina Elisa tinha agora um amante e unicamente por não poder com a sua acostumada honestidade possuir um legítimo e terceiro marido o ditoso moço que ela adorava era com efeito casado casado em beija com uma espanhola que ao cabo de um ano desse casamento e de outros requebros partira para Sevilha passar devotamente a semana santa e lá adormecera nos braços de um riquíssimo criador de gado o marido pacato apontador de obras públicas continuara em beija onde também vagamente ensinava um vago desenho ora uma das suas discípulas era a filha da senhora da corte moreira e aí na quinta enquanto ele guiava o esfuminho da menina Elisa o conheceu e o amou com uma paixão tão urgente que o arrancou precipitadamente as obras públicas e o arrastou a Lisboa cidade mais propícia do que beija a uma felicidade escandalosa e que se esconde o João Seco é de beija onde passara o Natal conhecia perfeitamente o apontador as senhoras da corte moreira e compreendeu o romance quando das janelas desse número 214 onde catalogava a livraria do Azemel reconheceu Elisa na varanda da esquina e o apontador enfiando regaladamente o portão bem vestido bem calçado de luvas claras com aparência de ser infinitamente mais ditoso naquelas obras particulares do que nas públicas e dessa mesma janela do 214 o conheci eu também o apontador belo moço sólido branco de barba escura em excelentes condições de quantidade e talvez mesmo de qualidade para encher um coração viúvo e portanto vazio como diz a bíblia eu frequentava esse número 214 interessado no catálogo da livraria porque o morgado de azemel possuía pelo irônico acaso das heranças uma coleção incomparável dos filósofos do século XVIII e passadas matias as mãos com o gesto tradicional tão infinitamente triste da miséria ociosa na espantada lástima que me tomou apenas balbuciei ora esta ora esta você então quem é feito e ele com a sua mansidão colhida mais secamente para se desembaraçar e numa voz que a aguardente enrouquecera por aqui à espera de um sujeito não insisti segui depois adiante parando verifiquei o que num relance adivinhara que o portal negro ficava em frente ao prédio novo e às varandas de Elisa pois meu amigo três anos viveu o José Matias encafuado naquele portal era um desses pátios da Lisboa antiga sem porteiro sempre escancarados sempre sujos cavernas laterais da rua de onde ninguém escorraça os escondidos da miséria ou da dor ao lado havia uma taberna infalivelmente ao anoitecer o José Matias descia a rua de São Bento colado aos muros e como uma sombra mergulhava na sombra do portal a essa hora já as janelas de Elisa luziam de inverno embaciadas pela névoa fina de verão ainda abertas e arejando no repouso e na calma e para elas imóvel com as mãos nas algebeiras o José Matias se quedava em contemplação cada meia hora sutilmente enfiava para a taberna copo de vinho copo de água ardente e de mansinho recolhia a negrura do portal ao seu êxtase quando as janelas de Elisa se apagavam ainda através da longa noite mesmo das negras noites de inverno encolhido transido a bater as solas rotas no lagedo ou sentado ao fundo nos degraus da escada ficava esmagando os olhos turvos na fachada negra daquela casa onde a sabia dormindo com outro ao princípio para fumar um cigarro apressado trepava até o patamar deserto a esconder o lume que o denunciaria no seu esconderijo mas depois meu amigo fumava incessantemente colado a ombreira puxando o cigarro com ânsia para que a ponta rebrilhasse ou alumiasse e percebe por que meu amigo porque Elisa já descobrira que dentro daquele portal a adorar submissamente as suas janelas com a alma de outrora estava o seu pobre José Matias e acreditará o meu amigo que então todas as noites ou por trás da vidraça ou encostada a varanda com o apontador dentro estirado no sofá já de chinelas lendo o jornal da noite ela se demorava a fitar o portal muito quieta sem outro gesto naquele antigo e mudo olhar do terraço por sobre as rosas e as dálias o José Matias percebera deslumbrado e agora avivava desesperadamente o lume como um farol para guiar na escuridão os amados olhos dela e lhe mostrar que ele estava transido todo o seu e fiel de dia nunca ele passava na rua de São Bento como ousaria com o jaquetão roto nos cotovelos e as botas cambadas porque aquele moço de elegância sóbria e fina tombara na miséria do andragio onde arranjava mesmo cada dia os três patacos para o vinho e para a posta de bacalhau nas tabernas não sei mas louvemos a divina Elisa meu amigo muito delicadamente por caminhos arredados e astutos ela rica procurara estabelecer uma pensão ao José Matias mendigo situação picante a grata senhora dando duas mesadas aos seus dois homens o amante do corpo e o amante da alma ele porém adivinhou de onde procedia a pavorosa esmola e recusou sem revolta nem alarido de orgulho até com enternecimento até com lágrimas nas pálpebras que a água ardente inflamara mas só com noite muito cerrada ousava descer a rua de São Bento e enfiar para o seu portal e adivinha o meu amigo como ele gastava o dia a espreitar a seguir a farejar o apontador de obras públicas sim meu amigo uma curiosidade insaciada frenética atroz por aquele homem que Elisa escolhera os dois anteriores o Miranda e o Nogueira tinham entrado na alcova de Elisa publicamente pela porta da igreja para outros fins humanos além do amor para possuir um lar talvez filhos estabilidade e quietação na vida mas este era meramente o amante que ela nomeara e mantinha só para ser amada e nessa união não aparecia outro motivo racional senão que os dois corpos se unissem não se fartava portanto de o estudar na figura na roupa nos modos ansioso por saber bem como era esse homem que para se completar a sua Elisa preferira entre a turba dos homens por decência o apontador morava na outra extremidade da rua de São Bento diante do mercado e essa parte da rua onde não surpreenderiam na sua pelintrice os olhos de Elisa era o paradeiro do José Matias logo de manhã para mirar farejar o homem quando ele recolhia da casa de Elisa ainda quente do calor da sua alcova depois não o largava cautelosamente como um larápio rastejando de longe no seu rasto e eu suspeito que o seguia assim menos por curiosidade perversa do que para verificar-se através das tentações de Lisboa terríveis para um apontador de beija o homem conservava o corpo fiel a Elisa em serviço da felicidade dela fiscalizava o amante da mulher que amava requinte furioso de espiritualismo e devoção meu amigo a alma de Elisa era a sua e recebia perenemente a adoração perene e agora queria que o corpo de Elisa não fosse menos adorado nem menos lealmente por aquele a quem ela entregara o corpo mas o apontador era facilmente fiel a uma mulher tão formosa tão rica de meias de seda de brilhantes nas orelhas que o deslumbrava e quem sabe meu amigo talvez esta fidelidade preito carnal a divindade de Elisa fosse para o José Matias a derradeira felicidade que lhe concedeu a vida assim me persuado porque no inverno passado encontrei o apontador numa manhã de chuva comprando camélias a um florista da rua do ouro e de fronte a uma esquina o José Matias escaveirado esfrangalhado cocava o homem com carinho quase com gratidão e talvez nessa noite no portal tiritando batendo as solas encharcadas com os olhos internecidos nas escuras vidraças pinçasse coitadinha pobre Elisa ficou bem contente por ele lhe trazer as flores isto durou três anos enfim meu amigo antes de ontem o João Seco apareceu em minha casa de tarde esbaforido lá levaram o José Matias numa maca para o hospital com uma congestão nos pulmões parece que o encontraram de madrugada estirado no ladrilho todo encolhido no jaquetão delgado arquejando com a face coberta de morte voltada para as varandas de Elisa corri ao hospital morrera subi com o médico de serviço à enfermaria levantei o lençol que o cobria na abertura da camisa suja e rota preso ao pescoço por um cordão conservava um saquinho de seda oído e sujo também de certo continha flor ou cabelos ou pedaço de renda de Elisa do tempo do primeiro encanto e das tardes de Benfica perguntei ao médico que o conhecia e o lastimava se ele sofrera não teve um momento comatoso depois arregalou os olhos exclamou com grande espanto e ficou era o grito da alma no assombro e horror de morrer também ou era a alma triunfando por se reconhecer enfim imortal e livre o meu amigo não sabe nem o soube o divino Platão nem o saberá o derradeiro filósofo na derradeira tarde do mundo chegamos ao cemitério creio que devemos pegar as borlas do caixão na verdade é bem singular este Alves Capão seguindo tão sentidamente o nosso pobre espiritualista mas Santo Deus olhe além a espera a porta da igreja aquele sujeito compenetrado de casaca com paletó alvadio é o apontador de obras públicas e traz um grosso ramo de violetas Elisa Elisa mandou o seu amante carnal acompanhar a cova e cobrir de flores o seu amante espiritual mas nunca ela pediria ao José Matias para espalhar violetas sobre o cadáver do apontador é que sempre a matéria mesmo sem o compreender sem dele tirar a sua felicidade adorará o espírito e sempre a si própria através dos gozos que de si recebe se tratará com brutalidade e desdém grande consolo meu amigo este apontador com o seu ramo para um metafísico que como eu comentou Espinoza e Malbranche reabilitou Fichte e provou suficientemente a ilusão da sensação só por isto valeu a pena trazer a sua cova este inexplicado José Matias que era talvez muito mais que um homem ou talvez ainda menos que um homem com efeito está frio mas que linda tarde fim da seção 24 Secção 25 de Contos de Eça de Queiroz Esta gravação LibriVox está em domínio público gravado por Karina Pereira Contos de Eça de Queiroz A Perfeição Parte 1 Sentado numa rocha na ilha da Ogigia com a barba enterrada entre as mãos de onde desaparecera a aspresa calosa e tismada das armas e dos remos Ulisses o mais subtil dos homens considerava numa escura e pesada tristeza um ar muito azul que mansa e harmoniosamente rolava sobre a areia muito branca Uma túnica bordada de flores escarlates cobria em pregas moles o seu corpo poderoso que engordara nas correias das sandálias que lhe calçavam os pés amaciados e perfumados de essências reluziam os esmeraldas do Egito e o seu bastão era um maravilhoso galho de coral rematado em pinha de pérolas como os que usam os deuses marinhos A divina ilha com os seus rochedos de alabastro os bosques de cedros e tuias odoríferas as messas eternas doirando os vales a frescura das roseiras revestindo os outeiros suaves resplandecia adormecida na moleza da cesta toda envolta em mar resplandecente Nem um sopro dos zéferos curiosos que brincam e correm por sobre o arquipélago desmanchava a serenidade do luminoso ar mais doce que o vinho mais doce todo repassado pelo fino aroma dos prados de violetas No silêncio embabido de calor afável eram de uma harmonia mais embaladora os murmúrios de arroios e fontes o arrulhar das pombas voando dos chipestres aos plátanos e o lento rolar e quebrar da onda mansa sobre a areia macia E nesta inefável paz e beleza imortal o subtil Ulisses com os olhos perdidos nas águas lustrosas amargamente gemia revolvendo o queixume do seu coração Sete anos Sete imensos anos iam passados desde que o rei afulgente de Júpiter fendera a sua nave de alta proa vermelha e ele agarrado ao mastro partido trambolhara na braveza mugidora das espumas sombrias durante nove dias durante nove noites até que boiara em águas mais calmas e tocara as areias daquela ilha onde Calipso a deusa radiosa o recolhera e o amara e durante esses imensos anos como se arrastara a sua vida a sua grande e forte vida que depois da partida para os muros fatais de Troia abandonado entre lágrimas inumeráveis a sua penélope de olhos claros o seu pequenino telémaco enfaixado no colo da ama andara sempre tão agitada por perigos e guerras e astúcias e tormentas e rumos perdidos ah de todos os reis mortos com formosas feridas no branco peito diante das portas de Troia felizes os seus companheiros estragados pela onda amarga feliz ele se as lanças troianas o despassassem nessa tarde de grande vento e poeira quando junto à faia defendia dos ultrajes com a espada sonora o corpo morto de Aquiles mas não vivera e agora cada manhã ao sair sem alegria do trabalhoso leito de Calipso as ninfas servas da deusa o banhavam numa água muito pura o perfumavam de lânguidas essências o cobriam com uma túnica sempre nova ora bordada às sedas finas ora bordada de ouro pálido no entanto sobre a mesa lustrosa erguida à porta da gruta na sombra das ramadas junto ao sussurro dormente de um arroio diamantino os açafatos e as travessas lavradas transbordavam de bolos de frutas de terras carnes fumegando de peixes cintilando como tramas de prata a intendenta venerável gelava os vinhos doces nas crateras de bronze coroadas de rosas e ele sentado num escabelo estendia as mãos para as iguarias perfeitas enquanto ao lado sobre um trono de marfim Calipso espargindo através da túnica nevada a claridade e o aroma do seu corpo imortal sublimamente serena com um sorriso taciturno sem tocar nas comidas humanas debicava a ambrósia bebia em golpes delegados o néctar transparente e rubro depois tomando aquele bastão de príncipe de povos com que Calipso o presenteara repercorria sem curiosidade os sabidos caminhos da ilha tão lisos e tratados que nunca as suas sandálias reluzentes se maculavam de pó tão penetrados pela imortalidade da deusa que jamais neles encontrar a folha seca nem flor menos fresca pendendo na haste sobre uma rocha se sentava então contemplando aquele mar que também banhava Ítaca lá tão bravio aqui tão sereno e pensava e gemia até que as águas e os caminhos se cobriam de sombra e ele recolhia a gruta para dormir sem desejo com a deusa que o desejava e durante esses imensos anos que destina envolver à sua Ítaca a áspera ilha de sombras matas viviam eles ainda os seres amados sobre a forte colina dominando a enseada de reitros e os pinheirais de neus ainda se erguia ao seu palácio com os belos pórticos pintados de vermelho e roxo ao cabo de tão lentos e vazios anos sem novas apagada toda a esperança como uma lâmpada despira a sua penélope a túnica passageira da viúves e passara para os braços do outro esposo forte que agora manejava as suas lanças e vindimava as suas vinhas e o doce filho telémaco reinaria ele em Ítaca sentado com o branco cetro sobre o mármore alto de agorã ocioso e rondando pelos pátios baixaria os olhos sob o império duro de um padrasto erraria por cidades alheias mendigando um salário ah se a sua existência assim para sempre arrancada da mulher do filho tão doces ao seu coração andasse ao menos empregada em façanhas ilustres dez anos antes também desconhecia a sorte de Ítaca e dos seres preciosos que lá deixaram solidão e fragilidade mas uma empresa heroica o agitava e cada manhã a sua fama crescia como uma árvore num promontório que enche o céu e todos os homens contemplam então era a planície de Troia e as brancas tendas dos gregos ao longo do mar sonoro sem cessar meditava astúcias de guerra com soberba facúndia discursava na assembleia dos reis rejamente jungia os cavalos empinados ao timão dos carros de lança alta corria entre a grita e a pressa contra os troianos de altos elmos que assurdiam em roldão ressoante das portas secaias oh e quando ele príncipe de povos encolhido sobre farrapos de mendigo com os braços maculados de chagas postiças cocheando e esmendo penetrara nos muros da orgulhosa Troia pelo lado da faia para de noite com incomparável artil e bravura roubar o palácio tutelar da cidade e quando dentro do ventre do cavalo de pau na escuridão no aperto de todos aqueles guerreiros irtos e cobertos de ferro calmava a impaciência dos que sufocavam e tapava com a mão a boca de antículos pravejando furioso ao escutar fora na planície os ultrajes e os escárnios troianos e a todos murmurava cala cala que a noite desce e Troia é nossa e depois as prodigiosas viagens o pavoroso polífemo ludibriado com uma astúcia que para sempre maravilhará as gerações as manobras sublimas entre a sila e caribdas as sereias vogando e cantando em torno do mastro de onde ele amarrado as rechaçava com um mudo dardejar dos olhos mais agudos cadardos a descida aos infernos jamais concedida a um mortal e agora homem de tão rutilantes feitos jazia numa ilha mole eternamente preso sem amor pelo amor de uma deusa como poderia ele fugir rodeado de mar indomável sem nave nem companheiros para muder os remos longos os deuses editosos certamente esqueciam quem tanto por eles combatera e sempre piedosamente lhes votar as rezes devidas mesmo através do fragor e fumaraça das cidades derrubadas mesmo quando a sua proa encalhava em terra agreste e ao herói que recebera dos reis da Grécia as armas de aqueles cabia por destino amargo engordar na ociosidade de uma ilha mais lânguida que uma cesta de rosas e estender as mãos amolecidas para as iguarias abundantes e quando águas e caminhos se cobriam de sombra dormir sem desejo com uma deusa que sem cessar o desejava assim gemia magnânimo lices à beira do mar lustroso e eis que de repente um sulco de desusado brilho mais rutilantemente branco que o de uma estrela caindo riscou a rutilância do céu desde as alturas até à cheirosa mata de tuias e cedros que assombreava um golfo sereno a oriente da ilha com alvoroço bateu o coração do herói rastro tão refulgente na refulgência do dia só um deus o poderia traçar através do largo um deus pois descer à ilha fim da secção 25 gravado por Carina Pereira Sessão 26 de Contos de Essa de Queiroz Esta é uma gravação LibriVox Todas as gravações LibriVox estão em domínio público Para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org Gravado por Briana Contos de Essa de Queiroz A Perfeição Parte 2 Um deus de cera um deus grande era o mensageiro dos deuses o leve eloquente Mercúrio calçado com aquelas sandálias que tem duas asas brancas os cabelos cor de vinho cobertos pelo casco onde batem também duas claras asas erguendo na mão o caduceu ele fendera o éter roçara a lisura do mar sossegado pisara a areia da ilha onde as suas pegadas ficavam rebrilhando como palmilhas de oiro novo apesar apesar de percorrer toda a terra com os recados inumeráveis dos deuses o luminoso mensageiro não conhecia aquela ilha de Ogígia e admirou sorrindo a beleza dos prados de violetas tão doces para o correr e brincar de ninfas e o harmonioso faz car dos regatos por entre os altos e lânguidos lírios uma vinha sobre esteios de jaspe carregada de cachos maduros conduzia como o fresco pórtico salpicado de sol até a entrada da gruta toda de rochas polidas de onde pendiam jasmineiros e madres silvas envoltas no sussurrar de abelhas e logo avistou Calipso a deusa de Tosa sentada num trono fiando em roca de ouro confuso de ouro a lã formosa de púrpura marinha um aro de esmeraldas prendia os seus cabelos muito anelados e ardentemente louros sob a túnica de afama a mocidade imortal do seu corpo rebrilhava como a neve enquanto a aurora atinge de rosas nas colinas eternas povoadas de deuses e enquanto torcia ofuso cantava um trinado e fino canto como o trêmulo fio de cristal vibrando da terra ao céu Mercúrio pensou linda ilha e linda ninfa tumlume claro de cedro e tuia subia muito direito um fumo delgado que perfumava toda a ilha em roda sentadas em esteiras sobre o chão de ágata as ninfas servas da deusa dobravam as lãs bordavam na seda as flores ligeiras teciam as puras teias em teares de prata todas coraram com o seio arfar sentindo a presença do deus e sem deter o fuso faiscante calipso reconhecera logo o mensageiro pois que todos os imortais sabem uns dos outros os nomes os feitos e os rostos soberanos mesmo quando habitam retiros remotos que o éter e o mar separam mercúrio parara risonho na sua nudez divina exalando o perfume do limpo então a deus ergueu para ele com composta serenidade o esplendor largo dos seus olhos verdes ó mercúrio por que desceste a minha ilha humilde tu venerável e querido que eu nunca vi pisar a terra diz o que de mim esperas já o meu aberto coração me ordena que te contente se o teu desejo couber dentro do meu poder e do fado mas entra repousa e que eu te sirva como doce irmã à mesa da hospitalidade tirou da cintura a roca arredou os anéis soltos do cabelo radiante e com as suas nacaradas mãos colocou sobre a mesa que as ninfas acercaram do lume aromático o prato transbordando de ambrosia e as infusas de cristal onde cintilava o néctar mercúrio murmurou doce é a tua hospitalidade ó deusa pendurou o caduceu do fresco ramo de um plátano estendeu os dedos reluzentes para a travessa de ouro e zonhamente louvou a excelência daquele néctar da ilha e contentada a alma encostando a cabeça ao tronco liso do plátano que se cobriu de claridade começou com palavras perfeitas e aladas perguntaste porque descia um deus a tua morada ó deusa e certamente nenhum imortal percorreria sem motivo desde o limpo até o didia esta deserta imensidade do mar salgado em que não se encontram cidades de homens nem templos cercados de bosques nem sequer um pequenino santuário de onde suba o aroma do incenso ou o cheiro das carnes votivas ou o murmúrio gostoso das preces mas foi nosso pai Júpiter o tempestuoso que me mandou neste recado tu recolheste e retens pela força incomensurável da tua doçura o mais sutil e desgraçado de todos os príncipes que combateram durante dez anos a alta troia e depois embarcaram nas naves fundas para voltar à terra da pátria muito desses conseguiram reentrar nos seus ricos lares carregados de fama de despojos e de histórias excelentes para contar ventos inimigos porém e um fado mais inexorável arremessaram a esta tua ilha enrolado nas sujas espumas o facundo e as tutulices ora o destino deste herói não é ficar na ociosidade imortal do leito longe daqueles que o choram e que carecem de sua força e manhas divina por isso Júpiter regulador da ordem te ordena ó deusa que soltes o magnânimo lisses dos teus braços claros e o restituas com os presentes docentes devidos a sua Itacamada e a sua Penélope que tece e desfaz a teia ardilosa cercada dos pretendentes arrogantes devoradores dos seus gordos bois sorvedores de seus frescos vinhos a divina calipsa mordeu levemente o beiço e sobre a sua face luminosa desceu a sombra das densas pestanas cor de jacinto depois com um harmonioso suspiro em que ondulou todo o seu peito rebrilhante ah deuses grandes deuses ditosos como sois ásperamente ciumentos das deusas que sem se esconderem pela espessura dos bosques ou nas pregas escuras dos montes amam os homens eloquentes e fortes este que me invejais rolou as areias da minha ilha nu pisado faminto preso a uma quilha partida perseguido por todas as iras e todas as rajadas e todos os raios dardejantes de que dispõe o Olimpo eu o recolhi lavei o nutri o amei o guardei para que ficasse eternamente ao abrigo das tormentas da dor e da velhice e agora Júpiter trovejador ao cabo de oito anos em que a minha doce vida se enroscou em torno desta feição como a vide ao omo determina que eu me separe do companheiro que escolhera para a minha imortalidade realmente sois cruéis ó deuses que constantemente aumentais a raça turbulenta dos semideuses dormindo com as mulheres mortais e como queres que eu mande Ulisses a sua pátria se não possui naves nem remadores nem piloto sabedor que os guia através das ilhas mas quem pode resistir a Júpiter que a junta as nuvens seja e que Olimpo ria obedecido eu ensinarei o intrépido Ulisses a construir uma jangada segura com o que de novo fenda o dorso verde do mar imediatamente o mensageiro Mercúrio se levantou do escabelo pregado com pregos de ouro retomou o seu caduceu e bebendo uma derradeira taça do néctar excelente da ilha louvou a obediência da deusa bem farás ó Calipso assim evitas a cólera do pai trovejante quem lhe resistirá a sua onisciência dirige a sua onipotência e ele sustenta como sectro uma árvore que tem por flor a ordem as suas decisões clementes ou cruéis resultam sempre em harmonia por isso o seu braço se torna terrífico aos peitos rebeldes pela tua pronta submissão serás filha estimada e gozarás uma imortalidade repassada de sossego sem intrigas e sem surpresas já as asas impacientes das suas sandálias palpitavam e o seu corpo com sublime graça se balançava por sobre as relvas e flores que alcatifavam a entrada da gruta de resto acrescentou a tua ilha ó deusa fica no caminho das naves ousadas que cortam as ondas em breve talvez outro herói robusto tendo ofendido os imortais aportará a tua doce praia abraçado ao maquilha acende um facho claro de noite nas rocas altas e rindo o mensageiro divino serenamente se elevou riscando no éter um sulco de elegante fulgor que as ninfas esquecida tarefa seguiam com os frescos lábios entreabertos e o seio levantado no desejo daquele imortal formoso então calipso pensativa lançando sobre os seus cabelos anelados um véu da cor de o açafrão caminhou para a orla do mar através dos prados numa pressa que lhe enrodilhava a túnica a maneira de uma espuma leve em torno das pernas redondas e rosas tão levamente pisou a areia que o magnânimo Ulisses não a sentiu deslizar perdido na contemplação das águas lustrosas com a negra barba entre as mãos aliviando em gemidos o peso do seu coração a deusa sorriu com fugitiva e soberana amargura depois pousando no vasto ombro do herói os seus dedos tão claros como os de Elz mãe do dia não te lamentes mais desgraçado nem te consumas olhando o mar os deuses que me são superiores pela inteligência e pela vontade determinam que tu partas afrontes a inconstância dos ventos e calques de novo a terra da pátria bruscamente como com dor fendendo sobre a presa o divino Ulisses com a face assombrada saltou da rocha musgosa ó deusa tu dizes ela continuou sossegadamente com os formosos braços pendidos enrodilhados no véu cor de açafrão enquanto a vaga rolava mais doce e cantante no amoroso respeito de sua presença divina bem sabes que não tenho naves de alta proa nem remadores de rijo peito nem piloto amigo das estrelas que te conduzam mas certamente te confiarei o machado de bronze que foi de meu pai para tu abateres as árvores que eu te marcar e construíres uma jangada em que embarques depois eu a proverei de odres de vinho de comidas perfeitas e a impelirei com um sopro amigo para o mar indomado o cauteloso Ulisses recuara lentamente cravando na deusa um duro olhar que a desconfiança enegrecia e erguendo a mão que tremia toda com a ansiedade do seu coração ó deusa tu abrigas um pensamento terrível pois que assim me convidas a afrontar numa jangada as ondas difíceis onde mal se mantém fundas naves não deusa perigosa não eu combati na grande guerra onde os deuses também combateram e conheço a malícia infinita que contém o coração dos imortais se resisti a sereias irresistíveis e me safei com sublimes manobras entre Silla e Charbids e venci Polifemo com um ardil que eternamente me tornará ilustre entre os homens não foi de certo ó deusa para que agora na ilha de Odídia como passarinho de pouca penugem no seu primeiro voo do ninho caia em armadilha ligeira arranjada com dizeres de mel não deusa não só embarcarei na tua extraordinária jangada se tu jurares pelo juramento terrífico dos deuses que não preparas com esses quietos olhos a minha perda irreparável assim bradava a beira das ondas com o peito a arfar Ulisses o herói prudente então a deusa clemente riu com um cantado e refulgente riso e caminhando para o herói correndo os dedos celestes pelos seus espessos cabelos mais negros que o peces ó maravilhoso Ulisses disse tu és bem na verdade o mais refausado e manhoso dos homens pois que nem concebes que existiu um espírito sem manha e sem falsidade meu pai ilustre não me gerou com um coração de ferro apesar de mortal compreendo as desventuras mortais só te aconselhei o que eu deusa empreenderia se o fado me obrigasse a sair de Odídia através do mar incerto o divino Ulisses retirou lenta e sombriamente a cabeça da rosada carícia dos dedos divino mas jura ó deusa jura para que ao meu peito desça como a onda de leite a saborosa confiança ela ela ergueu o claro braço ao azul de onde os deuses moram por Gaia e pelo céu superior e pelas águas subterrâneas do estígio que é a maior invocação que podem lançar os imortais juro ó homem príncipe dos homens que não preparo a tua perda nem misérias maiores o valente Ulisses respirou largamente e arregaçando logo as mangas da túnica esfregando as palmas das mãos robustas onde está o machado de teu pai magnífico mostra as árvores ó deusa o dia baixa e o trabalho é longo sossega ó homem sófrego de males humanos os deuses superiores em sapiência já determinaram o teu destino recolhe comigo a doce gruta a reforçar tua força enquanto é os vermelho aparecer amanhã eu te conduzirei à floresta fim da sessão 26 gravado por Brianna sessão 27 de contos de essa de Queiroz esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Brianna contos de essa de Queiroz a perfeição parte 3 era com efeito a hora em que os homens mortais e deuses imortais se acercam das mesas cobertas de baixelas onde os espera abundância o repouso o esquecimento dos cuidados e as amoráveis conversas que contentam a alma de que o abenço de marfim que ainda conservava o aroma do corpo de mercúrio e diante dele as ninfas servas da deusa colocaram os bolos as frutas as tenras carnes fumegando os peixes rebrilhantes como tramas de prata pousada num trono de ouro puro a deusa recebeu da intendenta venerável o prato de ambrosia e a taça de néctar ambos estenderam as mãos para as comidas perfeitas da terra e do céu e logo que deram a oferenda abundante a fome e a sede a ilustre calipso encostando a face aos dedos róseos e considerando pensativamente o herói soltou estas palavras aladas ó Ulisses muito sutil tu queres voltar a tua morada mortal e a terra da pátria ah se conhecesses como eu quantos duros males tem de sofrer antes de avistar as rochas de Ítaca ficaria entre os meus braços animado banhado bem nutrido revestido de linhos finos sem nunca perder a querida força nem a agudeza do entendimento nem o calor da facúndia pois que eu te comunicaria a minha imortalidade mas desejas voltar a esposa mortal que habita na ilha áspera onde as matas são tenebrosas e todavia eu não lhe sou inferior nem pela beleza nem pela inteligência porque as mortais brilham ante as imortais como lâmpadas fumarentas diante de estrelas puras o facundo mente bela e moça enquanto os deuses durarem e ela em poucos anos conhecerá a melancolia das rugas dos cabelos brancos das dores da decrepitude e dos passos que tremem apoiados a um pau que treme o seu espírito mortal erra através da escuridão e da dúvida tu sob esta fonte luminosa possuís as luminosas certezas mas ó deusa justamente pelo que ela tem de incompleto de frágil de grosseiro e de mortal eu a amo e apeteço a sua companhia congênere considera como é penoso que nesta mesa cada dia eu como avorazmente o anho das pastagens e a fruta dos vergeis enquanto tu ao meu lado pela inefável superioridade de tua natureza levas aos lábios com lentidão soberana a ambrosia divina em oito anos ó deusa nunca a tua face rebrilhou com uma alegria nem dos teus verdes olhos rolou uma lágrima nem bateste o pé com irada impaciência nem gemendo com uma dor te estendeste no leito macio e assim trazes inutilizadas todas as virtudes do meu coração pois que a tua divindade não permite que eu te congratule te console te sossegue ou mesmo te esfregue o corpo dorido com o suco de ervas benéficas considera ainda que a tua inteligência de deusa possui todo o saber atinge sempre a verdade e durante o longo tempo que contigo dormi nunca gozei a felicidade de te emendar de te contradizer e de sentir ante a fraqueza do teu a força do meu entendimento ó deusa tu és aquele ser terrífico que tem sempre razão considera ainda que como deusa conheces todo o passado e todo o futuro dos homens e eu não pude saborear a incomparável delícia de de ter contar a noite bebendo o vinho fresco as minhas ilustres façanhas e as minhas viagens sublimes ó deusa tu és impecável e quando eu escorregue num tapete estendido ou me estale uma correia da sandália não te posso gritar como os homens mortais gritam as esposas mortais foi culpa tua mulher erguendo em frente a lareira um alarido cruel por isso sofrerei num espírito paciente todos os males com que os deuses me assaltem no sombrio mar para voltar a uma humana Penélope que eu mande e console e repreenda e acuse e contrarie e ensine e humilhe e deslumbre e por isso ame de um amor que constantemente se alimenta desses modos onde antes como o lume se nutre dos ventos contrários assim o Facundo Ulisses desabafava ante a taça de ouro vazia e serenamente a Deus escutava com um sorriso taciturno e as mãos imóveis sobre o regaço enrodilhadas na ponta do véu no entanto Febo Apolo descia para o ocidente e já das ancas dos seus quatro cavalos suados subia e se espalhava por sobre o mar um vapor rúbido e dourado em breve os caminhos da ilha se cobriam de sombra e sobre os velos preciosos do leito ao fundo da gruta Ulisses sem desejo e a deusa que o desejava gozaram o doce amor e depois o doce sono cedo apenas Eus entreabria as portas do largo Ouranos a divina Calipso que revestira uma túnica mais branca que a neve de Pindo e pregara nos cabelos um véu transparente azul como o éter ligeiro saiu da gruta trazendo ao magnânimo Ulisses já sentado à porta sob a ramada diante de uma taça de vinho claro o machado poderoso de seu pai ilustre todo de bronze e com dois fios e um rígio cabo de oliveira cortado nas faldas do Olimpo limpando rapidamente a dura barba com as costas da mão o herói arrebatou o machado venerável ó deusa há quantos anos não palpo uma arma ou uma ferramenta eu devastador de cidadelas e construtor de naves a deusa sorriu e iluminada lisa face em palavras aladas ó Ulisses vencedor de homens se tu ficasses nessa ilha eu encomendaria para ti a Vulcano e as suas forjas do Etna armas maravilhosas que valem armas sem combates ou homens que as admirem de resto ó deusa já muito batalhei e a minha glória entre as gerações está soberbamente segura só aspiro ao macio repouso vigiando os meus gados concebendo sábias leis para os meus povos se benévola ó deusa e mostra as árvores fortes que me convém cortar em silêncio ela caminhou por um atalho florido de altas e radiosas açucenas que conduzia a ponta da ilha mais cerrada de matas do lado do oriente e atrás seguia o intrépido Ulisses com o lucidio machado ao ombro as pombas deixavam os ramos dos cedros ou as concavidades das rochas onde bebiam para esvoaçarem em torno da deusa num tumulto amoroso um aroma mais delicado quando ela passava subia das flores aberta como de incensadores as relvas que a orla de sua túnica roçava reverdejavam num viço mais fresco e Ulisses indiferente aos prestígios da deusa impaciente com a serenidade divina do seu andar harmonioso meditava jangada almejava pelo bosque denso e escuro o avistou enfim povoado de carvalhos de velhíssimas tecas de pinheiros que ramalhavam no alto éter de sua orla descia um areal a que nem concha nem galho quebrado de coral nem pálida flor de cardo marinho desmanchava a doçura perfeita e o mar refugia com um brilho safírico na quietação da manhã branca e corada caminhando dos carvalhos aztecas a deusa marcou ao atento Ulisses os troncos secos rebustecido por sóis inumeráveis que flutuariam com ligeireza mais segura sobre as águas traidoras depois acariciando o ombro do herói como uma árvore robusta também voltada às águas cruéis recolheu a sua gruta onde tomou a roca de ouro e todo dia fiou e todo dia cantou com alvoroçada e soberba alegria Ulisses atirou o machado contra um vasto carvalho que gemeu e em breve toda a ilha retumbava no fragor da obra sobre-humana as gaivotas adormecidas no silêncio eterno daquelas ribas bateram o voo em largos bandos espantadas e gritando as fluídas divindade dos ribeiros indolentes estremecendo num fulgente arrepio fugiam para entre os canaviais e as raízes dos amieiros neste curto dia o valente Ulisses abateu vinte árvores robles pinheiros tecas choupos e todas decotou esquadrou e alinhou sobre a areia o seu pescoço e arcado peito fumegavam de suor quando recolheu pesadamente a gruta para saciar a rua de fome e beber a cerveja gelada e nunca ele parecera tão belo a deusa imortal que sobre o leito de peles preciosas apenas os caminhos se cobriam de sombra encontrou encansada e pronta a força daqueles braços que tinham abatido vinte troncos assim durante três dias trabalhou o herói e como arrebatada nesta atividade magnífica que abalhava a ilha a deusa ajudava Ulisses conduzindo da gruta para a praia nas suas mãos delicadas as cordas e os pregos de bronze as ninfas por seu mandado abandonando as tarefas suaves teciam uma tela forte para a vela que empurrariam com amor os ventos amáveis e a intendenta venerável já enchia os odres de vinhos robustos e preparava com generosidade os víveres numerosos para a travessia incerta no entanto a jangada crescia com os troncos bem ligados e um banco erguido ao meio donde se empinava o mastro desbastado num pinheiro mais redondo e liso que uma vara de marfim cada tarde a deusa sentada numa rocha à sombra do bosque contemplava o calafate admirável martelando furiosamente e cantando com rija alegria um canto de remador e ligeiras nas pontas dos pés luzidios por entre o arvoredo as ninfas escapando a tarefa acudiam a espreitar com desejosos olhos fulgurantes aquela força solitária que soberbamente no areal solitário ia erguendo uma nave fim da sessão 27 sessão 28 de contos de essa de queiroz esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Briana contos de essa de queiroz a perfeição parte 4 enfim no quarto dia de manhã Ulisses findou de esquadrar o leme que reforçou com grades de amieiro para melhor parar o embate das ondas depois ajuntou um lastro copioso com a terra da ilha imortal e as suas pedras polidas sem descanso numa ânsia risonha amarrou a verga alta a vela cortada pelas ninfas sobre pesados rolos manobrando a alavanca rolou a jangada imensa até a espuma da vaga num esforço sublime e com músculos tão retesos e veias tão inchadas que ele mesmo parecia feito de troncos e cordas uma ponta da jangada arfou levantada em cadência pela onda harmoniosa e o herói erguendo os braços lustrosos de suor louvou os deuses imortais então como a obra findara e a tarde rebrilhava propícia a partida a generosa calipso trouxe Ulisses através das violetas e das anemonas à fresca gruta pelas suas divinas mãos o banhou numa concha de nácar e o perfumou com essências sobrenaturais e o vestiu com uma túnica formosa de lã bordada e lançou sobre os seus ombros um manto impenetrável às neblinas do mar e lhe estendeu sobre a mesa para ele saciar a fome rude as comidas mais sãs e mais finas da terra o herói aceitava os amorosos cuidados com paciente magnanimidade a deusa de gestos serenos sorria taciturnamente depois ela tomou a mão cabeluda de Ulisses palpando com gosto os calos que lhe deixaram o machado e pela borda do mar o conduziu à praia onde a vaga mansamente lambia os troncos da jangada forte ambos descansaram sobre uma rocha musgosa nunca a ilha resplandecera com uma beleza tão serena entre um mar tão azul sobre um céu tão macio nem a água fresca do pindo bebida em marcha abrasada nem o vinho dourado que produzem as colinas de chio eram mais doces de sorver do que aquele ar repassado de aromas composto pelos deuses para o respirar de uma deusa a frescura e morredoura das árvores entrava no coração quase pedia a carícia dos dedos todos os rumores o dos regatos na relva o das ondas no areal o das aves nas sombras frondosas subiam suave e finalmente fundidos como as harmonias sagradas de um templo distante o esplendor e a graça das flores retinham os raios pasmados do sol tantos eram os frutos nos vergeis e as espigas nas messes que a ilha parecia ceder afundada no mar sobre o peso de sua abundância então a deusa ao lado do herói levemente suspirou e murmurou num sorriso alado ó magnânimo Ulisses tu certamente partes o desejo te leva de rever a mortal Penélope e o teu doce Telémaco que deixaste no colo da ama quando a Europa correu contra a Ásia e agora já sustenta na mão uma lança temida sempre de um amor antigo com raízes fundas brotará mais tarde uma flor mesmo triste mas dize se em Ítaca não te esperasse a esposa tecendo e destecendo a teia e o filho ansioso que alonga os olhos encansados para o mar deixarias tu ó homem prudente esta doçura esta paz esta abundância e beleza imortal o herói ao lado da deusa estendeu o braço poderoso como na assembleia dos reis diante dos muros de Troia quando plantava nas almas a verdade persuasiva ó deusa não te escandalizes mas ainda que não existissem para me levar nem filho nem esposa nem reino eu afrontaria alegremente os mares e a ira dos deuses porque na verdade ó deusa muito ilustre o meu coração saciado já não suporta esta paz esta doçura e esta beleza imortal considero ó deusa que em oito anos nunca vi a folhagem destas árvores amaragrecer e cair nunca este céu rutilante se carregou de nuvens escuras nem tive o contentamento de estender bem abrigado as mãos ao doce lume enquanto a borrasca grossa batesse nos montes todas essas flores que brilham nas hastes airosas são as mesmas ó deusa que admirei e respirei na primeira manhã que me mostraste estes prados perpétuos e há lírios que odeio com um ódio amargo pela impassibilidade de sua alvura eterna estas gaivotas repetem tão incessantemente tão implacavelmente o seu voo harmonioso e branco que eu escondo delas a face como outros as escondem das negras árpias e quantas vezes me refugio no fundo da gruta para não escutar o murmúrio sempre lânguido destes arroios sempre transparentes considera ó deusa que na tua ilha nunca encontrei um charco um tronco apodrecido a carcaça de um bicho morto e coberto desmosca zumbidoras ó deusa há oito anos oito anos terríveis estou privado de ver o trabalho o esforço a luta e o sofrimento ó deusa não te escandalizes ando esfaimado por encontrar um corpo arquejando sobre um fardo dois bois fumegantes puxando um arado homens que se injuriem na passagem de uma ponte os braços suplicantes de uma mãe que chora um coxo sobre a sua muleta mendigando a porta das vilas deusa há oito anos que não olho para uma sepultura não posso mais com esta serenidade sublime toda minha alma arde no desejo do que se deforma e se suja e se espedaça e se corrompe ó deus imortal eu morro com saudades da morte imóvel com as mãos imóveis no regaço enrodilhadas nas pontas do véu amarelo a deus escutara com um sorriso serenamente divino o furioso queixume do herói cativo no entanto já pela colina as ninfas servas da deusa desciam trazendo a cabeça e amparando-os com o braço redondo os jarros de vinho os sacos de couro que a intendenta venerável mandava para abastecer a jangada silenciosamente o herói lançou uma tábua desde areia até ao bordo de altos toros e enquanto sobre ela as ninfas passavam ligeiras com as manilhas de ouro tilintando nos pés luzidios Ulisses atento contando os sacos e os odres gozava no seu nobre coração a abundância generosa mas amarrados com cordas às cavilhas aqueles fardos excelentes todas as ninfas lentamente se sentaram sobre o areal em torno da deusa para contemplarem a despedida o embarque as manobras do herói sobre o dorso das águas então uma cólera lampejou nos largos olhos de Ulisses e diante de Calipso cruzando furiosamente os valentes braços ó deusa pensas tu na verdade que nada falta para que eu largue a vela e navegue onde estão os ricos presentes que me deves oito anos oito duros anos fui hóspede magnífico da tua ilha da tua gruta do teu leito sempre os deuses imortais determinaram que aos hóspedes no momento amigo da partida se ofertem consideráveis presentes onde estão elas ó deusa estas riquezas abundantes que me deves por costume da terra e lei do céu a deusa sorriu com sublime paciência e com palavras aladas que fugiam na aragem ó Ulisses tu és claramente o mais interesseiro dos homens e também o mais desconfiado pois que supões que uma deusa negaria os presentes devidos àquele que amou sossega ó sutil herói os ricos presentes não tardam largos e rebrilhantes e certamente pela colina suave outras ninfas desciam ligeiras com os véus a ondular trazendo nos braços alfaias lustrosas que ao sol rutilavam o magnânimo Ulisses estendeu as mãos os olhos devoradores e enquanto elas passavam sobre a tábua rangente o herói astuto contava avaliava no seu nobre espírito os escabelos de marfim os rolos de telas bordadas os cântaros de bronze lavrado os escudos cravejados de pedras tão rico e belo era o vaso de ouro que a derradeira ninfa sustentava no ombro que Ulisses deteve a ninfa arrebatou o vaso e sopesou o mirou e gritou num soberbo riso estridente na verdade este ouro é bom depois de arrumadas e ligadas sobre o largo banco as alfaias preciosas o impaciente herói arrebatando o machado cortou a corda que prendia a jangada ao tronco de um roble e saltou para o alto bordo que a espuma envolvia mas então recordou que nem beijara a generosa ilustre calipso rápido arremessando o manto pulou através da espuma correu pela areia e pousou um beijo sereno na fronte aureolada da deusa ela segurou de leve o seu ombro robusto quantos males te esperam ó desgraçado antes ficasses para toda a imortalidade na minha ilha perfeita entre os meus braços perfeitos Ulisses recuou com um brado magnífico ó deusa o irreparável e supremo mal está na tua perfeição e através da vaga fugiu trepou sofregamente a jangada soltou a vela fendeu o mar partiu para os trabalhos para as tormentas para as misérias para a delícia das coisas imperfeitas fim da sessão 28 gravado por Brianna Sessão 29 de contos de essa de Queiroz esta é uma gravação LibriVox todas as gravações LibriVox estão em domínio público para mais informações ou para ser um voluntário por favor visite LibriVox.org gravado por Adriana Saciotto contos de essa de Queiroz o suave milagre nesse tempo Jesus ainda não se afastara da galileia e das doces luminosas margens do lago de Tiberiade mas a nova dos seus milagres penetrara já até em Ganim cidade rica de muralhas fortes entre olivais e vinhedos no país de Isshashah uma tarde um homem de olhos ardentes e deslumbrados passou no fresco vale e anunciou que um novo profeta um rabi formoso percorria os campos e as aldeias da galileia predizendo a chegada do reino de Deus curando todos os malhos humanos e enquanto descansava sentado à beira da fonte dos vegeis contou ainda que esse rabi na estrada de Magdala sarara da lepra o servo de um securião romano só com estender sobre ele a sombra das suas mãos e que noutra manhã atravessando numa barca para terras dos geracénios onde começava a colheita do bálsamo ressuscitara a filha de Jaira homem considerável e douto que comentava os livros na sinagoga e como em redor assombrados se areiros pastores e as mulheres trigueiras com a bilha no ombro lhe perguntassem se esse era em verdade o messias da judéia e se diante dele refugia a espada de fogo e se o ladeavam caminhando como as sombras de duas torres as sombras de Gog e de Magog o homem sem mesmo beber daquela água tão fria de que bebera Josué apanhou o cajado sacudiu os cabelos e meteu pensativamente por sob o aqueduto logo sumido na espessura das amendoeiras em flor mas uma esperança deliciosa como o orvalho nos meses em que canta a cigarra refrescou-na as almas simples logo por toda a campina que verdeja até Ascalon o arado pareceu mais brando de enterrar mais leve de mover a pedra do lagar as crianças colhendo ramos de anêmonas espreitavam pelos caminhos de além da esquina do muro ou de sob o sicômoro não surgiria uma claridade e nos bancos de pedra as portas da cidade os velhos correndo os dedos pelos fios das barbas já não desenrolavam com tão sapiente certeza os ditames antigos ora então vivia em enganim um velho por nome obede de uma família pontifical de Samaria que sacrificara nas aras do monte ebal senhor de fartos rebanhos e de fartas vinhas e com o coração tão cheio de orgulho como o seu celeiro de trigo mas um vento árido e abrasado esse vento de desolação que ao mando do senhor sopra das torvas terras de açúr matara as rezes mais gordas das suas manadas pelas encostas onde as suas vinhas se enroscavam ao homo e se estiravam na latada airosa só deixara em torno dos homos e pilares despidos sarmentos cepas mirradas e a parra ruída da crespa ferrugem e obede agachado a soleira da sua porta com a ponta do manto sobre a face palpava a poeira lamentava a velhice ruminava queixumes contra Deus cruel apenas ouvira falar desse novo rabi da galiléia que alimentava as multidões amedrontava os demônios emendava todas as desventuras obede homem lido que viajara na finícia logo pensou que Jesus seria um desses feiticeiros tão acostumados na palestina como apolônio ou rabi bendosa ou simão o sutil esses mesmo nas noites tenebrosas conversam com as estrelas para eles sempre claras e fáceis nos seus segredos com uma vara afugenta onde sobre as searas os mostardos gerados nos lodos do Egito e agarro entre os dedos as sombras das árvores que conduzem como todos benéficos para cima das eiras a hora da cesta Jesus da galiléia mais novo com magias mais viçosas de certo se ele largamente o pagasse sustaria a mortandade dos seus gados reverdeceria os seus vinhedos então obede ordenou aos seus servos que partissem procurassem por toda galiléia o rabi novo e com promessa de dinheiros ou alfaias o trouxessem a enganim no país de assachar os servos apertaram os cinturões de couro e largaram pela estrada das caravanas que costeando o lago se estende até damasco uma tarde avistaram sobre o poente vermelho como uma romã muito madura as neves finas do monte Hermon depois na frescura de uma manhã macia o lago da Tiberíade resplandeceu diante deles transparente coberto de silêncio mais azul que o céu todo orlado de prados floridos de densos vergéis de rochas de pórfiro e de alvos terraços por entre os pomares sob o voo das rolas um pescador que desamarrava preguiçosamente a sua barca de uma ponta de relva assombreada de aluendros escutou sorrindo os servos o rabi de Nazaré oh desde o mês de Ejá o rabi descera com os seus discípulos para os lados para onde o Jordão leva as águas os servos correndo seguiram pelas margens do rio até adiante do val onde ele se estira num lago remanso e descansa e um instante dorme imóvel e verde à sombra dos tamarindos um homem da tribo dos essênios todo vestido de linho branco apanhava lentamente ervas salutares pela beira da água com um cordeirinho branco ao colo os servos humildemente saudaram-no porque o povo ama aqueles homens de coração tão limpo e claro e cândido como as suas vestes cada manhã lavadas em tanques purificados e sabia ele da passagem do novo rabi da galiléia que como os essênios ensinava doçura e curava as gentes e os gados o essênio murmurou que o rabi atravessara o oásis de engade depois se adiantara para além mas onde além movendo um ramo de flores roxas que colhera o essênio mostrou as terras de além jordão a planície de moabe os servos vadiaram o rio e de balde procuraram jesus aquejando pelos rudes trilhos até as fragas onde se ergue a cidade sinistra de macaú no poço de jacob repousava uma larga caravana que conduzia para o egito mirra especiarias e bálsamos de gileade e os cameleiros tirando a água com os baldes de couro contaram aos servos de obede que engadara pela lua nova um rabi maravilhoso maior que davi ou isaías arrancara sete demônios do peito de uma tecedera e que a sua voz um homem degolado pelo salteador barrabás se erguera da sua sepultura e recolhera ao seu orto os servos esperançados subiram logo assodadamente pelo caminho dos peregrinos até gadara cidade de altas torres e ainda mais longe até as nascentes de amália mas jesus nessa madrugada seguindo por um povo que cantava e sacudia ramos de mimosa embarcara no lago num bateu de pesca e a vela navegara para magdala e os servos de obede descorçoados de novo passaram o jordão na ponte das filhas de jacob um dia já com as sandálias rotas dos longos caminhos pisando já as terras da judéia romana cruzaram um fariseu sombrio que recolhia a efraim montado na sua mula com devota reverência detiveram o homem da lei encontrar a ele por acaso esse profeta novo da galiléia que como um deus passeando na terra semeava milagres a adunca face do fariseu escureceu enrugada e a sua cólera retumbou como um tambor orgulhoso ó escravos pagãos ó blasfemos onde ouviste que existissem profetas ou milagres fora de jerusalém só jeová tem força no seu templo da galiléia surdem os nécios e os impostores e como os servos recuavam ante o seu punho erguido todo enrodilhado de disticos sagrados o furioso doutor saltou da mula e com as pedras da estrada apedrejou os servos de obede uivando raca raca e todos os anatemas rituais os servos fugiram para enganim e grande foi a desconsolação de obede porque os seus gados morriam as suas vinhas secavam e todavia radiantemente como uma alvorada por detrás de serras crescia consoladora e cheia de promessas divinas a fama de jesus da galiléia por esse tempo um centurião romano públio séptimos comandava o forte que domina o vale da cesárea até a cidade ia ao mar públios homem áspero veterano da campanha de tibério contra os partas enriquecera durante a revolta de samaria com presas e saques possuía minas na ática e gozava como favor supremo dos deuses a amizade de flacos legado imperial da síria mas uma dor ruia a sua prosperidade muito poderosa como um verme rói um fruto muito suculento sua filha única para ele mais amada que vida e bens definhava como um mal sutil e lento estranho mesmo ao saber dos esculápios e mágicos que ele mandara consultar a Sidon e a Tiro branca e triste como a lua num cemitério sem um que enxume sorrindo pálidamente a seu pai definhava sentada na alta esplanada do forte sob um velário alongando saudosamente os negros olhos tristes pelo azul do mar de Tiro por onde ela navegara de Itália numa opulenta galera ao seu lado por vezes um legendário entre as ameias apontava vagarosamente ao alto a flecha e varava uma grande águia voando de asa serena no céu rutilante a filha de Sétimos seguia um momento a ave torneando até bater morta sobre as rochas depois com um suspiro mais triste e mais pálida recomeçava a olhar para o mar então Sétimos ouvindo contar a mercadores de Chorazim desse rabia admirável tão potente sobre os espíritos que sarava os males tenebrosos da alma destacou três decúrias de soldados para que o procurassem pela Galiléia e por todas as cidades de Decápola até a costa e até Ascalon os soldados enfiaram os escudos nos sacos de lona espetaram nos elmos ramos de Oliveira e as suas sandálias ferradas apressadamente se afastaram ressoando sobre as lajes de basalto da estrada romana que desde Cesárea até ao lago corta toda a tetraquia de Herodes as suas armas de noite brilhavam no topo das colinas por entre a chama um diante dos archotes erguidos de dia invadiam os casais rebuscavam a espessura dos pomares esfuracavam com a ponta das lanças a palha das medas e as mulheres assustadas para os amansar logo acudiam com bolos de mel figos novos e malgas cheias de vinho que eles bebiam de um trago sentados a sombra de sicomoros assim correram a baixa galiléia e do rabi só encontraram o suco luminoso nos corações enfasteados com as inúteis marchas desconfiando que os judeus sonegassem o seu feiticeiro para que os romanos não aproveitassem do superior feitiço derramavam com tumulto a sua cólera através da piedosa terra submissa a entrada das pontes detinham os peregrinos gritando o nome do rabi rasgando os véus as virgens e a hora em que os cântaros se enchem nas cisternas invadiam as ruas estreitas dos burgos penetravam nas sinagogas e batiam sacrilegamente com os punhos das espadas dos tebás os santos armários de cedro que continham os livros sagrados nas cercanias de Hebron arrastaram os solitários pelas barbas para fora das grutas para lhes arrancar o nome do deserto ou do palmar em que se ocultava o rabi e dois mercadores fenícios que vinham de Jupé com uma caga de malubatro e a quem nunca chegaram o nome de Jesus pagaram por esse delito sem dracmas a cada decurião já a gente dos campos mesmo os bravios pastores de Idumeia que levam as rezes brancas para o templo fugiam espavoridos para as serranias apenas luziam nalguma volta do caminho as armas do bando violento e da beira dos irados as velhas sacudiam como talegos a ponta dos cabelos desgrenados e arrojavam sobre eles as más sortes invocando a vingança de Elias assim tumultuosamente erraram até Ascalon não encontraram Jesus e retrocederam ao longo da costa enterrando as sandálias nas areias ardentes uma madrugada perto de Cesárea marchando num vale avistaram sobre um outeiro um verde negro bosque de loureiros onde alvejava recolhidamente o fino e claro pórtico de um templo um velho de compridas barbas brancas coroado de folhas de louro vestido com uma túnica cor de açafrão segurando uma curta lira de três cordas esperava gravemente sobre os degraus de mármore a aparição do sol debaixo agitando um ramo de oliveira os soldados bradaram pelo sacerdote conhecia ele um novo profeta que surgira na galiléia e tandestro em milagres que ressuscitava os mortos e mudava a água em vinho serenamente alargando os braços o sereno velho exclamou por sobre a rociada verdura do vale ó romanos pois acreditais que em galiléia ou judéia aparecem profetas consumando milagres como pode um bárbaro alterar a ordem instituída por zeus mágicos e feiticeiros são vendilhões que murmuram palavras ocas para arrebatar a expórtula dos simples sem a permissão dos imortais nenhum galho seco pode tombar da árvore nem seca folha pode ser sacudida na árvore não há profetas não há milagres só Apolo Délfico conhece o segredo das coisas então devagar com a cabeça derrubada como numa tarde de derrota os soldados recolheram a fortaleza de cesária e grande foi o desespero de séptimos porque a sua filha morria sem um queixume olhando o mar de tiro e todavia a fama de Jesus curador dos langos e dos males crescia sempre mais consoladora e fresca como a aragem da tarde que sopra do hernmão e através dos hortos reanima e levanta as açucenas pendidas hora entre enganim e cesária num casebre desgarrado sumido na prega de um cerro vivia a esse tempo uma viúva mais desgraçada mulher que todas as mulheres de Israel o seu filhinho único todo aleijado passara do magro peito a que ela o criara para os farrapos da enxega podrecida onde jazera sete anos passados mirrando e gemendo também a ela a doença a engelhara dentro dos trapos nunca mudados mais escura e torcida que uma cepa arrancada e sobre ambos especialmente a miséria cresceu como bolou sobre os cacos perdidos do ermo até na lâmpada de barro vermelho secara a muito o azeite dentro da aca pintada não restava grão ou coja no estil sem pasto a cabra morrera depois no quinteiro secara a figueira tão longe do povoado numa esmola de pão ou mel entrava o portal e só ervas apanhadas nas fendas das rochas cozidas sem sal nutriam aquelas criaturas de Deus na terra escolhida onde até as aves maléficas sobrava o sustento um dia um mendigo entrou no casebre repartiu do seu farnel com a mãe amargurada e um momento sentado na pedra da lareira coçando as feridas nas pernas contou dessa grande esperança dos tristes esse rabi que aparecera na galiléia e de um pão no mesmo cesto fazia sete e amava todas as criancinhas e enxugava todos os prantos e prometia aos pobres um grande luminoso reino de abundância maior que a corte de salomão a mulher escutava com olhos famintos e esse doce rabi esperança dos tristes onde se encontrava o menino suspirou ah esse doce rabi quantos o desejavam que se desesperançavam a sua fama andava por sobre toda a judéia como o sol que até por qualquer velho muro se estende e se goza mas para enxergar a claridade do seu rosto só aqueles ditosos que o seu desejo escolhia o bed tão rico mandar os seus servos por toda a galiléia para que procurassem jesus o chamassem com promessas a enganim séptimos tão soberano destacara os seus soldados até a costa do mar para que buscassem jesus o conduzissem por seu mando a cesárea errando esmolando por tantas estradas ele topara os servos de obede depois os legionários de séptimos e todos voltavam como derrotados com as sandálias rotas sem ter descoberto em que mata ou cidade em que toca ou palácio se escondia jesus a tarde caía o mendigo apanhou seu bordão desceu pelo duro trilho entre a ursa e a rocha a mãe retornou ao seu canto mais vergada mais abandonada e então o filhinho num murmúrio mais débil que o roçado uma asa pediu a mãe que lhe trouxesse esse rabi que amava as criancinhas ainda as mais pobres sarava os males ainda os mais antigos a mãe apertou a cabeça esguedelhada oh filho e como queres que te deixe e me meta aos caminhos à procura do rabi da galiléia obede é rico e tem servos e de balde buscaram jesus por areais e colunas desde chorazinha até o país de moabe séptimos é forte tem soldados e de balde correram por jesus desde o hebron até o mar como queres que te deixe jesus anda por muito longe e a nossa dor mora conosco dentro destas paredes e dentro delas nos prende e mesmo que o encontrasse como convenceria eu o rabi tão desejado por quem ricos e fortes suspiram a que descesse através das cidades até este emo para sarar um entrevadinho tão pobre sobre enxerga tão rota a criança com duas longas lágrimas na face e magrinha murmurou oh mãe jesus ama todos os pequeninos e eu ainda tão pequeno e com um mal tão pesado e que tanto queria sarar e a mãe em soluços oh meu filho como te posso deixar longas são as estradas da galiléia e curta a piedade dos homens tão rota tão trôpega tão triste até os cães me ladrariam da porta dos casais ninguém atenderia o meu recado e me apontaria a morada do doce rabi oh filho talvez jesus morresse nem mesmo os ricos e os fortes o encontram o céu o trouxe o céu o levou e com ele para sempre morreu a esperança dos tristes de entre os negros trapos erguendo as suas pobres mãozinhas que tremiam a criança murmurou mãe eu queria ver jesus e logo abrindo devagar a porta e sorrindo jesus disse a criança aqui estou fim da sessão 29 gravado por adriana sacioto fim de contos de essa de queiroz a criança acabou por adriana a criança que tenta até a próxima por adriana em em homenhar e eu eu A CIDADE NO BRASIL